A preocupação ambiental associada ao desenvolvimento econômico está entre as metas do Ministério do Meio Ambiente por meio do Lixão Zero. O programa quer impulsionar o uso de resíduos sólidos como fonte de energia no Brasil. O acordo dá início a ações que visam criar um ambiente de negócios favorável para o setor. Uma ferramenta digital vai indicar as regiões com maior potencial para investimentos em recuperação energética de resíduos sólidos. A parceria entre poder público e iniciativa privada na gestão de resíduos está prevista no marco legal do saneamento básico, que determina o encerramento de todos os lixões do país até 2024. E o potencial energético é significativo, segundo representantes do setor. A capacidade que nós temos hoje instalada para a recuperação desta energia é o equivalente ao consumo de três estados do Nordeste, o Rio Grande do Norte, a Paraíba e o estado do Pernambuco. E num leilão de energia previsto para setembro deste ano, foram cadastrados 12 projetos, com o potencial de geração de energia elétrica para 40 milhões de brasileiros ao ano. Isso a partir do aproveitamento de 15 mil toneladas de lixo por dia, totalizando mais de 5 milhões e meio de toneladas ao ano, que deixarão de serem enterradas. Esses leilões para escolher os projetos são uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e o Ministério do Meio Ambiente. O objetivo é gerar energia suficiente para abastecer 10 milhões de residências brasileiras. Música